Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como colar a unha postiça com o Super Bond sem benificar a sua unha natural. Eu vou usar essas unhas postiças aqui que eu tenho. Eu comprei essas unhas em 2012. A colinha dela eu não tenho mais porque eu usei a colinha. Mas eu descobri que pra você colocar as unhas postiças nas duas mãos, você tem que comprar duas caixinhas. Tá vendo? Olha, 12 de 24 aqui embaixo. E eu só fui perceber isso esses dias. Mas tudo bem, eu vou mostrar pra vocês como colar com o Super Bond porque eu já colei várias vezes e nunca danificou minhas unhas. Bom, então eu vou usar aquelas unhas ali. E a dica que eu dou pra vocês, primeiramente, é vocês tirarem a cutícula. Não precisa cavar nem nada, é só tirar o grosso mesmo. E lixar a unha. Aí o que eu fiz? Eu lixei, tirei a cutícula e passei a base. Eu tô usando essa base aqui da Risqué. Eu passei três camadas de base. Já passei já as três, eu tô esperando secar. E a dica que eu dou pra vocês é o seguinte, não passa três vezes, sabe? Não passa direto. Primeiro você passa uma camada, espera uns 10 minutos secar bem, e aí depois você passa outra camada e assim vai. Você pode passar até quatro camadas. Eu passei só três, mas fica a critério de vocês. Se vocês quiserem pintar também, se vocês quiserem pintar a unha postiça de vocês depois, também fica a critério. Mas como a unha postiça, ela é assim, olha, transparente, eu decidi passar com base mesmo porque senão vai ficar feio. Então eu tô esperando secar as três camadas que eu passei e já mostro pra vocês como que eu colo. Bom, pessoal, então a minha unha já secou, tá? A base, as três camadas de base que eu passei, ela já tá bem seca. E eu vou utilizar o Super Bond. Então eu vou passar assim, olha. Eu geralmente coloco uma gotinha de Super Bond aqui na minha unha. Venho aqui com a unha postiça e colo. Cola bem certinho porque senão vai colar torto e aí já era, né? E pra vocês tirarem essa unha postiça depois, é só vocês pegarem um baldinho ou uma bacia com água bem quente e colocar o dedo lá dentro, tá? Daí você só vai puxando assim pra cima devagar e aí ela vai saindo, não é mal. Ela fica assim. Ela fica bem firme. E agora eu vou fazer nos outros dedos, olha. Uma gotinha, nada exagerado. E aí você pega a unha. Tem que ver se é do tamanho certo mesmo, né? Porque senão vai colar errado. Ó. Cola bem rente assim a cutícula. Aperta. Deixa uns 5... Aperta por 5 segundos mais ou menos. Essa daqui eu já sinto que já tá bem firme mesmo. Bom, pessoal. Se vocês quiserem lixar a unha, tudo bem. Fica a critério de vocês. Lixar e tudo mais. Só que eu não aconselho vocês a cortarem. Porque pode ser que na hora que vocês forem cortar com o cortador, a unha quebre no meio. Porque ela é de plástico, né? Na hora de sair é só com água quente mesmo. Então não adianta entrar em apavoro. Porque quando eu era mais nova, eu acho que eu tinha uns 12 anos, eu colei com super bonde, só que eu não passei nada de proteção, sabe? E, nossa, foi bem triste. Porque eu chorei demais. Não queria sair a minha unha postita. E eu fiquei desesperada. Mas aí depois eu deixei na água quente. E se vocês quiserem colocar um pouquinho de creme ou até mesmo detergente pra ajudar a dar aquela deslisada, né? Fica a critério de vocês. Mas só a água quente mesmo sai. E aí é só vocês ir puxando com cuidado pra cima que ela sai normalmente. Gente, tá muito frio. Então é uma sensação muito estranha. Porque eu tô apertando meu dedo e tá doendo. Mas é porque tá frio. Bom, agora na última unha do dedinho é só uma gotinha, tá? Não precisa colocar muito super bonde. Porque depois, né, pode ser que fique um pouco mais difícil pra sair. Muito cuidado quando vocês forem tirar a cutícula, tá? Não é pra cavar a cutícula. É só pra você tirar por cima mesmo. Tá? Porque se vocês cavarem e sai sangue, pode ser que na hora de colocar o super bonde arda um pouco. Eu não sei porque nunca aconteceu comigo. Mas é só pra não acontecer com vocês também. E é isso, pessoal. A unha fica desse jeito. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Olha, a unha fica desse jeito. Fica super firme. Ó, só pra dar um exemplo pra vocês melhor. Olha só como é que fica. Fica bem durinha. Você pode fazer qualquer coisa. E caso solte, é só você passar o super bonde. E se você não se sentir segura, você tira bem o excesso do super bonde. E aí vocês podem passar a base de novo, esperar secar e fazer tudo de novo. Ó, você consegue ficar com ela assim o dia todo. Eu acredito que ela passa... Dependendo do que você faça em casa. Acredito que você consiga ficar mais de um dia. Eu já usei unha postiça com super bonde. Eu usei ela durante um dia inteiro. Eu só tirei pra dormir, porque eu não tava conseguindo. E depois que eu fiz o meu vídeo, como eu falei pra vocês, das minhas esmaltes, das minhas coisas de unha, me deu muita vontade de colocar. E aí eu decidi colocar e fazer o vídeo pra vocês. Eu não vou sair de casa, então eu tô tranquila em relação de ficar só com uma unha grande e a outra pequena. Não tô ligando pra isso mesmo. Mas eu fiz mesmo pra mostrar pra vocês como que é. Então é isso. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um curtir pra eu ficar sabendo. E se inscrever aqui no canal pra receber mais novidades.